O programa Nota Fiscal Cidadã começou a cadastrar os consumidores nesta segunda-feira através do site da Secretaria da Fazenda, que tem por objetivo incentivar a cidadania fiscal. A professora Eliana Barata já conhece o programa e garante que toda a família já está pedindo que os comerciantes emitam a nota com o CPF. Antigamente não se pedia, agora as pessoas passaram a pedir depois que ele incentivou. Para o comerciante Alassi Correia, este tipo de atitude ajuda o Estado a arrecadar mais e beneficia os comerciantes regularizados junto aos órgãos fiscais. Através dessa nota fiscal, o próprio consumidor sendo um próprio fiscal em benefício dele, em benefício do Estado, em benefício do governo, isso traz uma grande vantagem para nós porque nós ganhamos competitividade no mercado, sim. Serão distribuídos prêmios de R$ 50 até R$ 20 mil. E neste primeiro momento, abrangerá apenas os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevide, Santarém e Marabá. Os demais municípios serão inseridos em 2013. Cabe ao consumidor simplesmente, depois de cadastrado, só fornecer o CPF e isso automaticamente será cruzado. Exatamente. Após o cadastro que é feito por ele, consumidor, ele vai só monitorar as aquisições que ele fez após ter dado ali o CPF à empresa que ele está adquirindo o produto. Que empresas são essas nesse primeiro momento? Empresas do ramo de alimentação, tão somente bares e restaurantes, magazines, lojas de vestuário e lojas de imóveis. Empresas do ramo de alimentação e ofressas crescem be James